A partir de hoje, 212 planos de 21 operadoras estão com a comercialização suspensa pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Eles se juntam a outros 34 planos de 5 operadoras que já tiveram as vendas suspensas. A medida ocorreu porque esses planos descumpriram prazos para a realização de consultas, exames e cirurgias ou negar o atendimento. Vale ressaltar que para quem já tem um desses planos, o atendimento continua normal. O que muda é que essas operadoras não vão poder mais vender esses produtos até que sejam resolvidos os problemas encontrados pela ANS. Para saber quais os planos suspensos, é só acessar o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar.